O Atlético é um grande clube para se trabalhar hoje, até no futebol mundial, né? Cada vez ganhando mais espaço internacional. O Ossório é um grande nome do futebol, então, o Atlético olhou, até disponível o Ossório, já treinou grandes clubes, seleção, mexicano, Copa do Mundo, enfim, fez um grande trabalho, um grande trabalho não, mas marcante no São Paulo, que vamos trazer. O Ossório, pô, tem a oportunidade de trabalhar no Atlético, tá crescendo na América. Não olharam para os detalhes para ver se esse casamento daria certo, né? Graças ao Petralha, graças, tudo bem, Fakeneira? O que é graças ao Petralha? É o Fernando Gomes. Ah, vá. Tudo bem, boa tarde, bora. É um clube em crescimento na América, é isso? Aliás, eu não entendo o que vocês estão falando, eu acho brincadeira. Eles trouxeram o Osório, o Osório, e começou a falar... Loucurado. Loucurado. E errou, o Petralha assumiu que ele errou, e já consertou. É, daí o outro ponto é esse, né? Consertou! O Atlético assume que errou, e tentou consertar com o Cuca, e os resultados... Não pode errar! Todo mundo erra! Como é que vai falar sério? Porque com o Petralha não pode errar! Hein? Todo mundo erra, Fakeneira. O Júlio... Que malo, hein? Que malo, hein? Que malo, hein? Do que que é isso? Que isso, cara? Que malo, hein? Aliás, parabéns, Petralha, por mandar. E o Cuca, hein? Que leitura. Tá, e aí, vamos lá, Nicolás. Conclua, pro Vinílio poder falar. Não, ele falou tudo. É, né? É isso aí. É isso aí. Não! Em relação a isso, especialmente... Loucurada! Loucurada! E pegava o lateral, essa frescurada de sair tocando com o goleiro. A maioria dos gols que é feito do Brasil vem de cruzamento na área do segundo palco, o zagueiro... Mas aí já misturou tudo o assunto, cara. Que loucura. Tá difícil, tá uma loucurada. Tentando aproveitar alguma coisa que ele falou, essa loucurada aí dele, assim, eu acho que ter o Osório nos primeiros meses da temporada, ela preparou muito caminho pro Cuca. Porque o Cuca chega depois fazendo o inverso, assim... É o pior que tá, não fica, né? É o pior que tá, não fica, mas tava todo mundo criticando as excentricidades, digamos assim, do Osório. E o Cuca é o treinador que faz o simples, né? Então, de repente, se ele fosse contratado no início do ano, o time tivesse alguma dificuldade ali, também teria suas críticas, né? Alguém poderia contestar muito mais. O Osório teve resultado, por exemplo. Teve muito contestado o seu rendimento. O Cuca, de repente, chegando no começo do ano, o time não jogando tão bonito, podia ter mais críticas. E não tá tendo agora, né? Porque tá todo mundo com a visão, assim, que ele tá consertando o que não deu certo ali no trabalho com o Osório. Então, foi muito preparado, assim, o caminho. O Cuca pegou e tá sendo muito esperto de fazer o que... Até ele costuma fazer nos seus trabalhos, né? É uma coisa mais simplificada, mas em busca do resultado mesmo. É um feijão com arroz bem temperado. Feijão com arroz bem temperado. Aliás, o petrário tá de parabéns. Porque o Cuca, ele vai... Aliás, o abraço pro Dário Roberto Alves de Castro, Pedro Alves Cabral, que chega no estádio... Tá bom, tá bom, Pedro Alves Cabral. Só pra completar... Meu Deus, o que você tá bom hoje? Fale. Ele chega no estádio, acende a lanterninha e me olha. Que mala, hein? E daí eu sei que ele tá lá. Mas que fissura que você tem, hein, ele, hein? Só pra completar, tentando unir tudo que foi falado aqui, inclusive, nessa loucurada aí do ET. O boletim do Robson começou falando sobre o Cuca, né? Sobre o aproveitamento de... Faz o máximo uns 40 minutos já, né? É, então. E é o 100% de aproveitamento até agora. De repente, se fosse lá no começo do ano, com um rendimento não tão bom, seria criticado. Como ele veio depois do Osório, ele tá sendo muito reconhecido e o Cuca me passa assim a vibe de missão dada e missão cumprida. Ele vai atrás de resultado, né? Ele vai buscar com esse feijão com arroz bem temperado, hein? E aí? Quer falar, Juninho? Quer tentar? Não, só... Pois é, né? Não. Bem temperado. O que eu vou entrar aqui, primeiramente... Sal é ele que coloca, né? Não, mas só pra corroborar com o que os companheiros estão falando, Fachina, o Atlético errou na contratação, porque a avaliação que fez do Osório, foi equivocada. Acho que ninguém acompanhava a carreira do Osório, porque o Atlético demitiu pelos mesmos motivos que contratou. O Atlético contratou o Osório por um motivo e demitiu pelos mesmos. Quer dizer, mandou o cara embora, não foi por falta de resultado, que resultado ele tinha, não foi por mexer bastante no time, porque isso era algo que até a própria diretoria concordava em rodar o elenco, foi por conta dessas loucuradas. Então, o Atlético demitiu o Osório da mesma forma que contratou, o Osório sempre foi assim na carreira. Então, houve um equívoco. Como disse ali, aquela ave que tá ali do outro lado, brincando, obviamente, imitando o Fernando, o próprio Petralha admitiu que errou. Pronto. O Osório não tá mais aqui e o Cuca chegou nesse feijãozinho com arroz, jogando da maneira como o Nicolas falou, buscando mais resultado do que às vezes até desempenho e tá até aqui com uma campanha irretocável. Beleza, Junior. Vamos lá, vamos em frente. Aqui a melhor comida árabe de Curitiba no restaurante Almacan. Você precisa conhecer. Avenida Iguaçu, 2820, esquina com a Carneiro Lobo. Almacan é bom demais. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar pra Biocontrol, expulsa sujeira, os ratos, os insetos, os cupins da sua empresa, limpeza, sanitização e desinfecção é com a Biocontrol. Acesse biocontrolpr.com.br ou ligue 3917575. Quer que eu vá embora, Fagnela? Não, você pode ficar aí. Quero, quero. Você pode ficar aí, só respeitar o bom andamento do programa, não ficar interrompendo as pessoas e tal, né? Talvez seja interessante. Você sabe que eu tenho coceira na bunda, né? Eu sei. Você sabe, né? Eu sei, aham. O que tem a ver, cara? E na língua também. Coceira, você tá coceando na língua, não na bunda. Na língua eu tenho, Fagnela. Tinha ultra fibra por apenas 98,50 por mês. Contrate 300 meg, leve 500 de ultra velocidade por um ano. Mas corre que é por tempo limitado. Intervalo, voltamos já. Intervalo. A gente já volta, fique com a gente.